É a top do verão A praia toda parou Com a marquinha Do biquíni Ela me hipnotizou Kika, kika Kika, kika, kikalo Kika, kika Kika, kika, kikalo Kika, kika, kikalo Foi Dredd e GG que lançou Essa toca na favela Também lá na boate Na praia de Olinda Pina E boa viagem E as novinhas tão chegando De mini saia Parando um turco e de tomara que caia Kika, 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 kika e de tomara que caia Mas é o hit do verão Faz as meninas transpirar Tá quente, tá quente, tá? O GG vai te molhar Tá quieto, tá quieto, tá E o Dredd vai te molhar É o Dredd e o GG, bebê Felipe BH, tinha que ser É a top do verão A praia toda parou Com a marquinha do biquíni Ela me hipnotizou Kika, Kika Kika, 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 Lu Kika, 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 Lu Kika, 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 Lu Foi Dredd e o GG que lançou Essa toca na favela Também lá na boate Na praia de Olinda, Pina E boa viagem E as novinhas tão chegando De mini saia Parando o turbo E de tomara que caia Caia, caia, caia E de tomara que caia Caia, caia, caia E de tomara que caia Mas é o hit do verão Faz as meninas transpirar Tá quente, tá quente, tá O GG vai te molhar Tá quente, tá quente, tá E o Dredd vai te molhar E o Dredd vai te molhar Dredd vai te molhar